Por que bactéria, velho? Isso aí começou em mais ou menos em 98. 98 que eu entrei na transbração, na faxina, né? Lavei muito banheiro ali, varria muito pátio ali. Aí eu fui promovido pra lavador. Fui pra lavador e o encarregado na época era o Ademir, Demi Travado. Você lembra do Ademir Travado? Bordão. Você vai pra noite, você vai pegar pra mozão e vai pra noite. Eu fui pra noite. Só que chegando à noite lá, o pessoal negro velho lá, tinha o Reinaldo Micuinha, o Magrão, o Luiz Gonzaga. Tinha, meu, só tinha pessoal só o nego velho ali. E precisava fazer, naquela época, quando você era promovido, a empresa mandava você doar sangue. Eu fui doar sangue e chegando lá na... Fiz a doação lá e deu um vírus no meu sangue. Olha aí. Não, viu? Eu tô falando a sua história. A empresa mandava doar sangue, cara. Você sabe por quê? É, era obrigado. Já pra ver. Obrigado? Já uma forma de fazer todo o exame e você tem a doação real. É, o negócio da doação é real. A transbrança é fazer isso. E deu um vírus. E aí, eu comentei lá à noite, lá com o pessoal da noite, né? O banho morri com a unha. É, deu uma alteração. Deu um vírus lá no meu sangue. Então, você é o Bactéria. Você, a partir de hoje, é uma Bactéria. Imagina quem recebeu o sangue dessa criatura, hein? Não, mas aí meu sangue não prestou pra ser doado. E aí, eu vou fazer isso.